A saúde de Cubatão está na UTEI. Depois da greve de 30 dias do Hospital Municipal, agora os problemas estão concentrados no pronto-socorro central. Faltam médicos na unidade. Este vídeo foi gravado com um celular dentro do pronto-socorro central. Internados, Tiago e Marcos Vinícius pedem ajuda. Eu estou com um problema na barriga aqui, um caroço no pescoço aqui para fazer biópsia. Até agora nada. Eu estou com o tornozelo quebrado, como vocês podem ver. Estou até de moleta aí. Já faz 16 dias e eles falam para mim que o meu caso não é urgente. Que não é com urgência porque não foi fratura exposta. Já passaram 16 dias com o risco de calcificar o osso e colar errado, ficar com o secola pelo resto da vida. Está complicado, está descaso total esse lugar, não tem médico. Além da falta de ortopedista, o quadro na parede do PS já avisa. Não tem clínico geral no plantão. Quem precisou de atendimento pela manhã teve que dar meia volta. Seu sinésio chegou sem voz. Entrou mudo e saiu calado, porque ninguém sequer o atendeu. Mas com a gente ele falou. Eu estou passando maldizão. Não tem nenhum médico. José Sérgio tem hérnia de disco e esporão nos pés. Sofre de dores crônicas. Quando o remédio em casa não resolve, o aposentado recorre ao pronto-socorro. Informado da falta de médico, não sabia o que fazer. Eu não sei, é o seguinte, eu voltar para casa, eu me arriscar e tomar um, sei lá, ir na farmácia, tentar alguma coisa. Porque eu não aguento mais de dores, não aguento mais. É muito sofrimento para mim. Dona Eni precisava de morfina para as dores que um tumor no estômago provoca. Conseguiu depois de muita insistência. A gente não câncer no estômago. Precisou de tomar um remédio e não ter um médico. Precisou do médico da emergência passar para mim. Em meio a toda essa situação, o secretário de Saúde, Benjamin Lopes, deixou ontem o cargo. Hoje, a Prefeitura de Cubatão já anunciou o novo representante da pasta. É o médico Antônio Carlos Ferreira Castro. A Prefeitura também anunciou por meio de nota que rompeu de forma consensual o contrato com a Organização Social Revolução, que administra o quadro médico do pronto-socorro central. Enquanto uma nova OS não é escolhida, a antiga continua a fazer a gestão. É uma vergonha, é lamentável isso aqui. Infelizmente, é uma situação de... não tem explicação.